Oi, super-herói, hoje tá tudo pra vocês. Oi, galera. Fica aqui, fica aqui. Ó, um super-herói, Capitão Negra, Matheus Duton, Asagino, Matheus Duton, Hulk Duton. Esses super-heróis aí, você ama eles, né? Fala um pouquinho mais alto aí de novo, pra eles escutarem. E esse outro verde? Como é o nome do verde? O Hulk. Isso, você ama eles? O seu aniversário foi de quê? De Hulk. Ó, então foi isso que vocês queriam. Deixa eu mostrar pra vocês, Hulk. Isso. E esse daí é o super-herói que você mais ama? Sim. Então vem aqui na câmera dar tchau pra galerinha. Tchau, galera. Fala assim, até o próximo vídeo. Tchau, meu papo vídeo. Tchau, tchau.